Olá e bem-vindo a este vídeo. Se estás à procura de informações e queres conhecer melhor o que é uma organite, então continua comigo até o final do vídeo, onde eu vou-te mostrar os benefícios, a história, entre muitos outros detalhes importantes que te vão dar uma ideia geral sobre o que é uma organite e como poderás usá-la, que te vai ajudar durante o teu processo e o teu caminho de desenvolvimento pessoal. Então, o que é uma organite? Uma organite é uma ferramenta feita pelo homem para equilibrar as energias de ambientes e pessoas. Ele é um catalisador que tem como principal função transformar energia negativa em positiva. A nossa energia afeta as pessoas, as plantas, animais, água, objetos e locais por onde passamos. Então, a organite absorve sentimentos negativos como ganância, inveja, egoísmo da pessoa ou local que está presente e deixa ao local as pessoas mais leves e isso é notado através das emoções e sensações mais harmonizadas. A organite tem o poder de intensificar qualquer energia positiva e aquela que não for benéfica irá se transformar em seu processo purificador. Agora vamos falar sobre os materiais do que é feito a organite. Normalmente é composta por três elementos essenciais. A organite tem o elemento orgânico. Geralmente é usada a resina e a resina tem como sua função principal atrair a energia para a organite. Depois temos o metal, que é utilizado em raspas de metais ou outros pequenos elementos. Estes objetos são responsáveis por refletir as energias que chegam à organite. E temos também o cristal, que normalmente usam cristais de quartzo. Quartzo é escolhido por ser uma pedra muito popular e usada para afastar energias negativas. Este cristal tem a função de transmutar energia mais negativa para algo positivo dentro da organite. Também encontramos nas organites espirais de cobre. Ao adicionar estes espirais, em geral de cobre, o fluxo da energia pode ser direcionado de acordo com a sua intenção. Então as espirais são comuns em organites para direcionar o fluxo de energia. E como podemos ver neste vídeo, encontras um exemplo de uma espiral usada em uma pirâmide. É importante destacar que a direção da espiral pode ser ascendente de baixo para cima ou descendente de cima para baixo, com base na intenção que desejamos dar à organite. Opcionalmente são utilizadas pedras preciosas e semi-preciosas. Algumas outras substâncias podem ser adicionadas à mistura para tornar a organite mais bela, mais poderosa ou mais especializada para diferentes aplicações. Muito rapidamente, agora vou falar sobre a história da organite. Como já podes ter notado, a organite não é uma pedra natural. Na verdade foi o resultado de uma combinação feita por Carl Els na década de 90 ao misturar determinados metais, resinas e quartos. Anos depois, Don e Carrotcroft contribuíram para aperfeiçoar este processo. A ideia de Els com a sua criação era apenas de ter uma pedra capaz de neutralizar as energias negativas do ambiente. Agora vou falar sobre os benefícios da organite. De cada pedra cristal, tira-se um proveito específico. A organite permite abrir canais intuitivos que fortalecem, harmonizam e trazem amor para a vida de quem os utiliza. O efeito da organite próximo do corpo pode diminuir o stress, as tensões, a insónia, as outras disfunções psicológicas, auxiliando na harmonização pessoal. Além disso, um dos benefícios incríveis e importantes para a nossa realidade é a neutralização de efeitos da radiação eletromagnética. Essa radiação está presente em computadores, telemóveis, televisão, micro-ondas e outros eletrodomésticos que podem causar problemas de saúde e desequilíbrios. Estes são apenas alguns exemplos de benefícios que a organite pode nos dar. Cria harmonia e tranquilidade no ambiente. Intensifica e melhora a meditação. Promove o autoconhecimento. Promove a concentração. Reduz a ansiedade. Atrai energias positivas. Transforma a energia negativa em positiva. Diminui a radiação emitida por dispositivos eletrónicos. Purifica a atmosfera. Energiza e limpa a água. Inspira o comportamento para a calma e alegria. Promove o equilíbrio. Ajuda a ativar e a despertar habilidades. Ajuda na harmonização pessoal. Protege animais domésticos. Acelera na cura energética de lesões e outras doenças. Purifica e melhora a energia dos ambientes. Como é que podemos usar a organite? Podemos usar da seguinte forma. Colocar a organite perto dos objetos eletromagnéticos, TV, computadores, telemóveis, entre outros. Dentro da casa, numa divisão que queiras harmonizar. Podes também colocar junto das plantas. Ou podes usar um de bolso e andar contigo para onde desejares de forma a transmutar a energia negativa. Podes colocar a organite junto da água que bebes. Ou por baixo da cama onde dormes. Nos locais em que costumas meditar. Pois esse objeto ajuda a melhorar e a intensificar a qualidade dessa atividade. A organite pode fazer parte da decoração da tua casa e ao mesmo tempo transformar o teu lar em um ambiente agradável e leve. Podemos então concluir que as organites atraem, recompõem, vitalizam e depois refletem de novo as energias ao teu redor. Harmonizando toda a energia negativa. É importante destacar que todos os benefícios que a organite fornece são a longo termo. Nos pés de um dia para o outro algo intenso. Tudo isso vai depender da forma como hages. Se procuras equilíbrio em todas as áreas da tua vida, então esta é uma excelente ferramenta para desenvolvimento pessoal e para encontrares mais paz interior no teu ser. Envio-te amor, luz e cura para o teu coração. Agradeço por acompanhares até ao final este vídeo e vemo-nos em breve. Namastê.